Já somos livres? Senhor, senhora, velho. Felino, não, reconhecerás. É uma figura, não é, gente? Olha aí, você vai comprar uma chácara dele, sabia? Lá em Bofete. Aliás, que lugar belo, viu? Uma fazenda imensa, eles dividiram pra vocês. Tá conferindo as imagens? Olha isso aí, gente. É pra construir a chácara, assim, dos sonhos. Aquela que sonhou. Ouça o nome, Fazenda Mirante do Vale. Em cinco semanas que nós veiculamos no Shop Tour, já vendemos 60% dessa fazenda. Não perca tempo. Sabe por que nós vendemos? Porque ela está numa posição linda, belíssima. Há apenas dois quilômetros da cidade de Bofete. Uma cidade super tranquila. Que você acessa pela rodovia Castelo Branco, que é a melhor rodovia do estado de São Paulo. E pelo melhor preço. Quanto tempo daqui lá? Uma hora e meia pela Castelo Branco. Tatuí tá pertinho também. Tatuí, Boituva, Cesário Lange. Olha, é pra construir aquela chácara que você sonhou. Até porque ele tem chácaras lá. Com topografia, do jeito que você imaginar, tá? Quase não tem inclinação. É plana, é plana demais. E algumas dessas chácaras estão totalmente limpas. Outras têm um pouco de árvores. Outras têm bastante árvores. E mais, nós construímos pra você, em apenas 60 dias, a casa do tamanho que você quiser. É mesmo? Dá um exemplo, então, de preço de uma casa. Olha, uma casa de 74 metros quadrados, você vai pagar, dizer, R$ 9.980. Mas primeiro você tem que comprar a chácara. A chácara, obviamente. A chácara sairia por conta da vista. Olha, um exemplo, um exemplo. Os preços variam de R$ 11.000 a R$ 17.000 a vista. Você tem chácaras em várias localizações, tamanhos também diferentes. Isso, isso, isso. Então, a mais barata seria? R$ 11.000. Vamos fazer um exemplo de financiamento. Você quer financiar, não quer pagar à vista. Você dá R$ 3.300 de entrada e paga 48 parcelas de, apenas, ouça, R$ 212 por mês. Olha, gente, essa cabe, né, no bolso. Essa dá pra comprar, com certeza. E o lugar é muito lindo, como você viu aí. Agora, você quer conferir de pertinho, ir lá conhecer, respirar aquele ar? Pega a rodovia Castelo Branco. Castelo Branco, na saída 183, ao lado do Lanches e Posto Castelão, eu tenho um escritório esperando por você. Ou então, liga aqui pra gente. Qual que é o telefone? 3-8-1-6-6-7-5-5, anote. 3-8-1-6-6-7-5-5. Pega a Castelo esse fim de semana. Vem, 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 vem.